Música Rodovias aqui da região são opção de rota de tráfico de drogas no Brasil. Erestim perde Dom José Gislon. Quase 600 crianças dizem não às drogas. E ainda, Ministério Público do Trabalho abre cadastro para entidades beneficentes. Essas informações você acompanha agora no Jornal da Sete. Boa noite. A apreensão de mais de meia tonelada de maconha em menos de uma semana coloca as rodovias do Alto Uruguai como opção de rota para o tráfico de drogas no Brasil. Os entorpecentes, que na grande maioria entram no país pelas fronteiras do Paraguai e da Bolívia, são distribuídos a grandes centros urbanos, passando pelas estradas de Erechim, Barão de Cotegipe, Marcelino Ramos, Aratiba, Nonoay e pelo Goiouen. A busca de alternativas para o tráfico tem mobilizado forte aparato policial na investigação, busca e apreensão de drogas. As rotas mais procuradas aqui na região são a BR-480, entre Erechim e Barão de Cotegipe, BR-153, Marcelino Ramos, a Concórdia, RSC-480, entre Barão de Cotegipe e o Goiouen, RS-406, do Goiouen a Nonoay, RST-470, entre Barracão a Campos Novos em Santa Catarina e RS-420, entre Aratiba e Itá. Não seria uma rota de tráfico, vamos entender que seja uma opção de deslocamento para quem está traficando. São vários acessos por rodovias e fluviais para entrar no Rio Grande do Sul ou para sair do Rio Grande do Sul. Então, quando um ponto é mais batido, eles vão migrando para outros pontos. Investigações da própria Polícia Rodoviária Federal apontam que o destino da droga apreendida nas rodovias da região, na maioria das vezes, é a região metropolitana gaúcha. O trabalho que apura o uso das rodovias como caminhos alternativos têm mobilizado a polícia. Somente na BR-480, em Erechim, e RS-406, em Trindade do Sul, entre os dias 17 e 21 de junho, duas ações da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil e Brigada Militar, resultou na apreensão de mais de 600 quilos de maconha. Sete pessoas foram presas nas duas ações. Pelas entrevistas, elas estão vindo do Paraguai ou pela região do Mato Grosso. Elas passam pelo estado do Paraná, passam por Santa Catarina e têm vindo para o Rio Grande do Sul. Pelas entrevistas feitas com as pessoas que estavam transportando, a ideia ou o entendimento é que elas estavam migrando para a região metropolitana. A Polícia Rodoviária Federal não trabalha somente com a fiscalização de trânsito, fazendo autuações, recolhendo veículos, vendo habilitação. A questão da droga, apreensão, tráfico, contrabando, faz parte do nosso cotidiano também. Naturalmente, onde a gente vê que tem maior incidência daquele ilícito ou daquela divergência, ali nós estaríamos atuando e a droga tem sido um fator mais determinante para nossas ações. Erechim perdeu hoje o bispo Dom José Gislom. Por determinação do Papa Francisco, Dom José foi nomeado para assumir a Diocese de Caxias do Sul em razão da renúncia do bispo Dom Alessandro Rufinoni. Depois de ter aceito a renúncia do bispo Dom Alessandro Rufinoni, Papa Francisco nomeou Dom José Gislom como novo bispo para a Diocese de Caxias do Sul. Dom Frei José Gislom esteve à frente dos trabalhos na Diocese de Erechim há sete anos. Ele iniciou os trabalhos em agosto de 2019. Em maio deste ano, foi eleito presidente do Regional Sul 3 da CNBB, onde era responsável por acompanhar os setores como bispo de referência. Dom José terá 60 dias para realizar a transferência e assumir a nova Diocese. Se a Nunciatura nomear um administrador apostólico, que é um bispo, será ele que conduz a Diocese até a nomeação do titular. Se a Nunciatura não nomeia um administrador apostólico, o Colégio de Consultores, que é um grupo de seis padres, vai escolher um padre da Diocese para conduzir a Diocese na parte jurídica administrativa. Enquanto isso, até que Papa nomeie um novo bispo para Erechim, a Diocese ficará pela primeira vez vacante, ou seja, sem bispo. Atenção, entidades beneficentes. O Ministério Público do Trabalho, em passo fundo, está atualizando o cadastro de entidades interessadas em receber bens, valores oriundos de indenizações e multas decorrentes de ações judiciais e termos de ajuste de conduta, firmados perante o órgão. O chamamento é eletrônico e se dá por meio de edital disponibilizado no site do Ministério Público. Outras informações e detalhes de como fazer o cadastro, você pode conferir no nosso portal atmosferaonline.com.br. Quase 600 crianças dizem não às drogas em Erechim. Durante seis meses, elas participaram do curso ProERD desenvolvido pela Brigada Militar. A formatura dos pequenos foi na tarde de hoje. A promessa de resistência às drogas e à violência foi confirmada na tarde de hoje por 588 crianças de 12 escolas da cidade, na cerimônia de encerramento de mais uma edição do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência desenvolvido pela Brigada Militar. O evento realizado na Casa Del Pino contou com a presença de estudantes, professores, autoridades e órgãos de segurança. Em Erechim, o programa é desenvolvido desde o ano 2000 em parceria com a Prefeitura. No município, já se tornou o projeto de lei. No Brasil, o projeto do ProERD foi implantado em 1992 e hoje é adotado em todo o país. Agora vamos falar na previsão do tempo. A quarta-feira foi de céu nublado e muito frio na região. Para amanhã, melhora um pouco. Com o domínio do ar seco polar, o sol aparece desde cedo e ajuda a amenizar o frio intenso da manhã. Há previsão de GA daqui no Norte Gaúcho. As temperaturas vão variar entre 3 graus e 18 graus ao longo do dia. Nós ficamos por aqui e outras informações ao longo da nossa programação. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você escolhe o que quer assistir e quando assistir Você ouve o que quer e quando quer A gente sabe que você está conectado A gente sabe que você está ligado Vestibular URI Dê um play na sua carreira Inscrições até 20 de novembro Prova única, dia 25 de novembro Nós somos o Cicred E fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima Com tudo o que você precisa E taxas mais justas Abra sua conta E descubra que gente que coopera Cresce Sabe onde você encontra um dos melhores planos de saúde do Brasil? Aqui mesmo em Erechim É isso aí A Unimed Erechim recebeu da Agência Nacional de Saúde Suplementar a Acreditação Nível 1 que atesta a qualidade dos serviços de saúde onde os processos garantem a segurança e a satisfação dos seus beneficiários Dessa forma, a cooperativa é a primeira operadora de médio porte do Brasil e a sétima do país a receber o certificado Motivo de orgulho para a cidade e para todo o Rio Grande Unimed Erechim Cuidar de você Esse é o plano